Vim fazer aquela trend que você responde várias perguntas e um ano depois você responde as mesmas perguntas pra ver quantas coisas mudaram na sua vida. Então, vamos lá! Meu nome é Fernanda, mas todo mundo me chama de Nanda. Eu tenho 21 anos. Hoje é dia 18 de outubro de 2022. No Instagram eu tenho 111 mil seguidores. No TikTok eu tenho 911 mil seguidores. Tô chegando a um milhão. E no YouTube eu tenho 8.600 inscritos. No TikTok a Luisa Sonza e no Instagram a Juliana Paz. Ultimamente eu tô sentindo que vem aumentando mais, mas não é sempre. Mas toda vez que eu vou pra algum lugar que tem muita gente, tipo um evento, uma festa, um show, um festival, toda vez que eu vou pra algum lugar que tem muitas pessoas, sempre tem uma pessoa que vai vir falar comigo. Então, tipo, mas pode ser que eu vá e não aconteça. Então, é isso. Meu maior sonho no momento, eu acho que é morar nos Estados Unidos ou em Los Angeles ou em Nova York e trabalhar como influenciadora e conseguir me manter não só como influenciadora, mas como criadora de conteúdo em geral. ter quase batido, estar quase batendo um milhão de seguidores no TikTok e ter sido convidada pro Rock in Rio, que é tipo o meu evento favorito da vida. E eu fui convidada pro Rock in Rio, tipo... Foi o auge, assim, o auge. Alguém que eu quero conhecer. Eu sou uma pessoa que eu gosto de muitas celebridades, de muitos artistas. Então, pra mim, fica difícil falar um só, mas conhecer a Serena Gomes seria algo, assim, fora do comum pra mim. Tem a Ariana Grande também, que eu amo. A Emma Chamberlain também, que eu acho ela maravilhosa. Ela é uma das minhas YouTubers favoritas. Ai, o Justin Bieber, Kardashian. Tem muita gente famosa aqui. Se eu conhecesse, eu ficaria... Billie Eilish também. Se eu conhecesse, eu ia ficar, tipo, meu Deus, zerei a minha vida. Um lugar que eu quero conhecer. Tem vários lugares que eu quero conhecer. Vou falar três. Itália, Paris e Los Angeles. São três lugares que, no momento, eu queria muito conhecer, porque vai ser muito bonito. A minha série favorita é This Is Us. Eu gosto de várias séries, mas This Is Us é, tipo, a maior do planeta. Mas eu também amo Sex and the City e Friends. Não sei se eu tenho um filme favorito, mas eu amo os filmes de Harry Potter. Talvez, vou falar Harry Potter, porque eu gosto, eu amo todos os filmes de Harry Potter, mas eu não tenho um filme favorito. Minha cor favorita é azul e roxo. Eu amo que as perguntas são todas, tipo, uma resposta e eu tô dando mais de uma, mais paciência. Eu não tô namorando, eu já namorei, mas eu não estou namorando. Eu ia falar que eu não tenho nenhum arrependimento, mas eu acho que eu não seria tão dura comigo mesma. Eu acho que eu passei muitos anos da minha vida sendo muito rígida comigo, e eu ainda sou um pouco. Muitas vezes eu fui até cruel comigo mesma, então acho que é um arrependimento. Vocês ouviram, gente, minha cachorrinha roncando? Eu tô bem. Eu tô bem, bem, bem. Eu tenho os meus momentos de tristeza, de ansiedade, de medo, mas eu tô bem. Eu nunca pensei que eu fosse ficar tão bem assim. Acho que... Sete? Sete e meio. Porque eu já melhorei muito, mas eu acho que ainda tenho muita autoconfiança pra conquistar aí. Às vezes eu dou uma titubeada braba. Parar de querer agradar todo mundo e preocupar mais em ser agradado que agradar os outros. O que é mais importante na minha vida agora? Minha família sempre vai ser a coisa mais importante na minha vida. Minha foto mais curtida do Instagram tem 8.427 curtidas. Eu tenho três tatuagens. Eu tenho uma na costela, escrita Simplicità, que é simplicidade em italiano, que eu fiz com os meus avós. Eu tenho 1111 tatuada aqui e eu tenho a frase Made Home of a Woman no quadril, que é da letra de uma música da Serena Gomes. A Ariana Grande e a Serena Gomes são, tipo assim, grandes inspirações pra mim. São as artistas, assim, que eu mais amei e acompanhei a minha vida inteira e acompanho até hoje. Então, eu acho que elas são as minhas artistas favoritas. E a Beyoncé também. É porque a Beyoncé, ela tá em outro patamar, entendeu? Então, tipo assim, pra mim ela não é nem uma pessoa. A Emma Chamberlain, que eu acho ela maravilhosa. Eu amo os vídeos dela. Ela é incrível. E os Storniolo Triplets. Eu adoro os vídeos deles. Eles são muito engraçados. E acho que são esses dois. Eu acho que eu ia olhar e falar assim, cara, eu zerei a minha vida se eu trabalhasse com a Rare Beauty ou com alguma marca das Kardashians, tipo Skims, a Lemi da Kourtney, Good American da Khloe, Nike também. Trabalhar com a Nike seria muito legal. E é isso. Nós vemos daqui a um ano pra responder as mesmas perguntas. Tô muito animada pra ver o que vai dar.